A ação visa arrecadar bolsas de sangue para o Emomai em Caxias, cujo estoque está em baixa. Porque na verdade nós estamos com o estoque praticamente zerado hoje em Caxias, não é a realidade apenas do município, mas também do estado, como o Brasil também. E de fato nós precisamos nesse momento de doadores voluntários para que nós possamos verdadeiramente salvar vidas. Porque hoje existem pessoas que precisam desse sangue e nós não estamos tendo. A Câmara Municipal de Caxias cedeu espaço e estimulou servidores, estudantes e até mesmo os parlamentares a serem doadores voluntários. Fazendo com que a gente possa ter uma grande quantidade de doações, porque uma bolsa salva até quatro vidas. Então se cada um se conscientizar e participar, não só doando hoje, mas sim em todos os momentos, sempre que puder ir até o Emomai fazer uma doação, porque o próprio nome da campanha já diz assim, e se fosse você? Se fosse você que estivesse precisando. Então a gente está querendo conscientizar a população, o nosso povo, para que possa fazer doação de sangue e salvar vidas. Antes da coleta, era feita uma triagem para saber se o doador preenchia os requisitos necessários. Anderson já participou de outras campanhas de arrecadação de sangue e não perdeu a chance de, mais uma vez, colaborar com o Emomai de Caxias. E é importante a gente fazer doação para poder ajudar a salvar vidas. A expectativa nesta ação é arrecadar em torno de 100 bolsas de sangue. Esse ato hoje nós estamos na expectativa de arrecadarmos, coletarmos pelo menos 100 bolsas de sangue. Então, vamos lá.